Nossa Senhora, das imagens, né, dela, em forma de garrafa, que ainda temos muitas, né? Você talvez não possa dar uma imagem da Rainha Mensageira da Paz, por exemplo, né, de 300 reais para duas, três pessoas, duas, três por mês, porque é muito caro, né? Mas você pode dar três ou quatro de 20 reais, né? E a propósito da garrafa de Nossa Senhora, Agora, eu gostaria de ler para vocês o testemunho da minha amiga, a Fabiana, né, lá do Rio Grande do Sul, ela me mandou um testemunho muito lindo da garrafa de Nossa Senhora, confirmando tudo aquilo que eu digo para vocês, que rezar diante dessa imagem, né, é válido e Nossa Senhora realiza graças, por meio, né, dessa imagem dela em forma de garrafa, né, tanto quanto se fosse com qualquer outra imagem. Escutem. Boa tarde. Tem um vizinho que se chama Iracel. Ele vem de lenha. Ficou viúva um ano e meio e lhe dei uma medalha da paz no velório da esposa. Tirei a minha e coloquei nele. O que lhe deu muito consolo, me contou ele. Um dia, lhe dei uma imagem azul clarinha, a garrafa de Nossa Senhora. Ele veio rezar algumas vezes aqui em casa, está bem e tem uma companheira viúva. Esta veio na minha casa alisar o cabelo. Assistimos o filme de Lacodocere e Esquioga. Ela gostou muito e me contou que um senhor humilde que compra a lenha deles estava muito triste porque perdeu a carteira com o dinheiro e a mulher, que é doente psiquiátrica, não sabia. Dizia que não viu. Então, o senhor Iracel disse que era para ele ir até o quarto dele, se ajoelhar e fazer um pedido para uma santinha muito milagrosa, que é a imagem da garrafa, e fazer uma promessa que sua carteira com certeza iria aparecer. Pois fez, e uns dias depois, voltou e contou que no dia seguinte, enquanto tomava chimarrão, com a esposa, ouviu um barulho e olhou para o lado, e para sua surpresa, a carteira estava ali no chão, e que tinha vindo com duas velas para acender para ela, para Nossa Senhora ali, em forma de garrafa, né? Uma para agradecer a graça, e outra para pedir a Nossa Senhora que curasse a esposa doente. Novamente, uns dias após, voltou ele, dizendo que milagrosamente, a esposa apresenta sinais de boa melhora. Salve Maria e o Marcos que fez esta bendita garrafa. É uma imagem que está tocando os corações, para terem fé na mãezinha do céu, Fabiana Oliveira. Estão vendo? É aquilo que eu sempre disse, se você rezar com fé para Nossa Senhora, não importa se é uma imagem de gesso, de resina, ou assim de plástico, com a água da fonte dela dentro. Se você rezar com fé e com amor, Nossa Senhora pode fazer todas as maravilhas que ela quiser. Agora, o que ela quer ver em nós, para que a nossa oração seja atendida, tenha mérito e seja atendida, né? É fé e amor. Se você rezar com fé e amor, sua oração vai ter méritos diante de Nossa Senhora. E ela vai fazer todas as maravilhas que o coração dela quiser na sua vida e que você também pedir, né? Desde que seja tudo conforme, né? O agrado de Deus, a vontade de Deus, ela vai fazer tudo. E vocês viram? O homem foi lá, ajoelhou no quarto, né? Do senhor para quem a Fabiana tinha dado a garrafa, rezou, fez a promessa para Nossa Senhora, a carteira apareceu do nada, sem o homem nem procurar. Caiu assim, apareceu do lado dele. Como por mágica. Está vendo como Nossa Senhora é poderosa? Mas ela quer ver primeiro fé e amor na nossa oração, para que a nossa oração tenha mérito e seja agradável a ela e ela atenda, né? Agora, o meio, o canal pelo qual ela fez essa graça foi a garrafa, né? A imagem dela aqui, em forma da garrafa com a água da fonte. Então, né? Adquira essa imagem de Nossa Senhora, se você já tem, dê para quem não tem, explique para a pessoa, né? Que é de uma aparição de Nossa Senhora, fale para ela que essa aparição de Nossa Senhora, nessa aparição Nossa Senhora, pede para a gente rezar o rosário todos os dias, que se isso for feito, né? Deus vai dar a paz ao mundo e vai dar também muitas graças e bênçãos para quem assim fizer, né? E dessa forma, nós vamos fazer com que a rede das graças da nossa mãe, rainha e mensageira da paz, se espalhe por todo o mundo, né? E com certeza, muita gente vai ser tocada, curada, convertida, vai ter sua vida transformada, né? Junto com a garrafa, dê sempre também os filmes das aparições de Nossa Senhora aqui do santuário, da vida dos santos, dê os rosários meditados, as horas da paz, ensine essas pessoas a rezarem, reze com elas, até elas aprenderem, né? Para que assim, Nossa Senhora faça, né? Verdadeiramente grandes graças, grandes maravilhas, né? E eu acredito que a mesma coisa, Nosso Senhor também vai fazer com a imagem do sagrado coração dele, né? A garrafa dele. Então, leve, o pessoal vai trazer aqui para vocês adquirirem, e espalhem para todo mundo, né? Nossa Senhora...